É isso mesmo, Caritel. O edital tem como objetivo atender estudantes atletas e ele acontece por meio da PROAI para que eles possam competir esse ano. E para falar mais sobre isso, nós estamos aqui com o diretor de qualidade de vida do estudante, Cláudio Gomes. Cláudio, queria que você falasse um pouco para a gente sobre qual é o objetivo desse edital. Certo. O edital tem o objetivo de atender os estudantes atletas que representam a instituição nos Jogos Universitários Brasileiros e outros eventos oficiais. Então, o objetivo do edital é dar o apoio necessário para que o estudante possa deslocar até o local, conseguir sua alimentação, um seguro saúde para a viagem e outras despesas que o estudante for ter durante a competição. E qual é a quantidade de bolsas que esse edital está fornecendo? Bom, esse edital é exclusivo para a competição, que é o Jubis Praia, que vai acontecer no Rio de Janeiro e ele tem apenas 60 vagas. E o que é necessário para os alunos fazerem a inscrição e concorrerem a essas bolsas? Bom, o aluno, primeiramente, ele tem que entrar no sistema de matrículas, onde o edital está divulgado, preencher o formulário online e validá-lo. Na sequência, ele vai ser autorizado para inserir os documentos. Então, ele vai ter que inserir o atestado médico, que é um documento obrigatório para a participação no evento, o próprio termo de aceite, termo de responsabilidade do auxílio competição e uma foto do cartão do banco com as informações bancárias para que a gente possa efetuar o pagamento. Certo, muito obrigada, Claudio. Volto com você aí no estúdio. Tchau, tchau.